Ora muito boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes deste maravilhoso, pequeno e muito humilde podcast. Eu sou o João Castro, ao meu lado tenho o Luís Amardo, Bernardo Bessa e sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Nuance 2. Espero que se tenham tido uma ótima semana, cheia de coisas bonitas e poucas chatices. Estás com pouco ânimo João Paulo. Estás com pouco ânimo hoje. Sério diz isso? Na tua introdução ao episódio se senti um bocado? Não é pouco ânimo, mas às vezes também nós temos que saber estar em baixo para usufruirmos. De quando estamos lá em cima, obviamente. Concordo plenamente nisso. Eu não é que esteja em baixo, porque não estou. Mas... Ah, mas hoje não trabalhei. Estás a ver? Ok, então se calhar... Estás a arrancar ainda. Estou molengão. Ok. Percebes? Hoje foi um dia que não fiz nada. Quer dizer, fiz, mas não trabalhei. Não ganhei dinheiro, vá pronto. Sim, fizeste coisas, mas não... Desculpa, nada lucrativo. E não... Ou tu consideras a tua ocupação principal hoje em dia. Exatamente. Por isso hoje não fiz nada. São sete e vinte da tarde. Portanto, percebes que eu ainda estou muito... Agora, também... Com uma estrada um bocado... Podes ter um dia de folga. Posso. Mas sabes quando... Quando tu queres e escolhes o dia de folga é fixe. Quando não é... Quando tu não escolhes pode não ser bom, é verdade. Percebes? E depois é aquela coisa, meu. Eu não estou no momento ainda para ter falas. Certo. Percebo perfeitamente. E concordo contigo. No days off. Concordo muito contigo, mas... Também tens que saber lidar com os dias de folga forçados. Claro, claro que sim. Não posso queixar, não posso queixar, mas pronto. A nível de estado anímico... O meu estado anímico está... É, está a razão pela qual... Está mais embaixo hoje. Mas não está mais embaixo no sentido de que estou triste, não é nada? Não, não. Está mais embaixo simplesmente porque... Estás a demorar mais a arrancar, se calhar. A arrancar, exatamente. Faz sentido. Faz sentido. E tu, Luís? Como é que faz esta semana? A minha semana está a ser bastante normal. Um pouco desapontado pela minha performance... Futebolística ontem. Semanal, exatamente. Estou bastante desiludido. Que traz-nos... Isto até é bom eu estar a dizer isto assim, porque traz-nos ao tema que tu trazes para nós hoje. É, antes de entrarmos aqui no tema, pedir aqui aos nossos caros ouvintes que deixem aquele gosto, se porventura gostarem. Nós não gostamos de gostos por simpatia. Partilhem também se quiserem. Subscrevam também se quiserem. E também nos podem apoiar com apenas 2€ por mês. Temos Patreon e podem ir lá apoiar-nos. E nós ficamos, obviamente, gratos por tamanho apoio. Vamos então agora entrar no podcast e no tema deste podcast que se chama autoestima. Sim. E porquê que eu disse que se ligava bem? Estás roto da maneira... Não, não, não. Estou roto da autoestima, estou. Mas reparei a essa merda precisamente hoje. Já pensava isto, porque semanas em que ia jogar à bola, sentia que fazia uma prestação, calma, dentro do nosso nível e núcleo, uma boa prestação. E a semana, desde o dia que fomos jogar à bola... Foi ontem. Mas eu estou a falar semanas anteriores. Ah, semanas anteriores. Desde o dia que fomos jogar à bola até ao final da semana, se a minha prestação fosse boa, eu levava melhor essa semana. Independentemente da semana estar a ser uma merda ou não. É estúpido. É. Mas eu fazia isso. Esta semana, hoje, portanto, contem, fomos jogar à bola e eu sinto que... Nem é por comentários, é por mim. Sinto que a minha prestação não foi tão bem conseguida como eu queria. Passei de ir na merda. Amanhã, principalmente. Está a falar a sério. Estou mesmo a falar a sério. Estou mesmo a falar a sério. Houve. Já passou. Pois, já passou. E é futebol entre amigos. Certo, exatamente. Mas acordei e eu foda-se. Puta que pariu. Ontem joguei uma merda. Ontem joguei. Foi para o meu pensamento bem à cabeça. Foi ontem joguei uma merda de futebol. Dói-me o corpo para caralho. Estou aqui que não aguento de dorzinhas. Dói-me o joelho, dói-me o tornozelo, tenho um papo na perna. Para quê? Para dez. Porque nem me senti bem. Mas sabes, é no... Olha. Vou-te dar esta. Quando tu és o teu maior crítico, existe uma grande, grande probabilidade de tu seres bom no que fazes. Ou... Vamos fazer aqui um parênteses. Não, ficares bom no... Ou tu melhorares... No que fazes, sim. É mais isso, sim. É mais isso, sim. É mais isso. Concordo. As pessoas que dizem, tipo, foda-se, eu sou o webão, estás a ver? Ou eu estou... A evolução, seguramente, irá continuar a haver evolução, obviamente, porque eu não acredito num... No estagnamento. Não acredito num estagnamento. Obviamente, se tu tiveres, sei lá, 30 anos, estás no pico, não é? Das tuas capacidades físicas. Obviamente que tu aos 50 não vais ter as mesmas capacidades físicas. E para certos tipos de coisas, tu necessitas, de facto, de teres... Juventude. Ou seja, estás fresco fisicamente. Estás fresquinho. Mas... Se não envolver grandes capacidades físicas, eu acho que tu não... Dificilmente tu vais estagnar. Lá está. Podes evoluir muito lentamente ou evoluires lá está, mais rápido também. Sim, eu concordo contigo. Porque imagina, podes não melhorar... Como é que tens de explicar? Podes não ficar propriamente melhor, mas a maneira como tu atinges as coisas, se calhar vai mudando e vai-se melhorando a si própria e vais encontrando sempre uma maneira em que podes ser melhor, por muito pouco percentualmente que seja. Concordo. É isso. E vai muito também de encontro àquilo que é a autoestima das pessoas. Porque eu vou-te dizer isto. Eu gostava, genuinamente... Quer dizer, eu não sei se gostava, mas se calhar gostaria de experienciar, pelo menos, estar um dia na cabeça de alguém que se acha bom. Estás a ver? Não é tipo que se acha bom, não é basófia, não, mas que tipo realmente... Eu sou bom, eu faço isto bem, eu acho-me bom nisto. Mas, espera aí. Mas... E como é que é que tu estás a lidar com... Mano, tu não tens pensamentos intrusivos, tu não tens síndrome de impostor, isso não existe. Não, mano, tu és bom. Pode ter pensamentos... Todos os teus pensamentos intrusivos são relacionados com o teu foco. Neste momento podemos dar as tatuagens como um exemplo. Neste momento as tatuagens é o teu foco. Certamente os teus pensamentos intrusivos não são apenas ligados com o tatuagem. Claro, acredito. Calma. 90% se calma. Calma. É isso. É isso que eu vou dizer. É isso que eu ia dizer a seguir. Tu estás numa fase em que, muito provavelmente, muitos dos teus pensamentos são à volta da tatuagem. Mas, imagina, vamos ver um exemplo. Achas que o melhor... Olha, o melhor jogador da bola não terá pensamentos intrusivos relacionados com outras coisas? Com outras coisas, sim. Não. Imagina. Não com aquilo que a pessoa faz. Ah, mas é que era isso que eu te ia perguntar a seguir. Tu disseste que querias estar na cabeça de uma pessoa que se considera boa. No que faz. Mas considera-se o quê? Considera-se boa no que faz? Considera-se boa no geral? Não, boa no que faz. Eu sou do caralho em tudo? Não, isso não existe. Isso é basófima. Mas é basófima. Ah, pronto. Ok. Tu não és bom em tudo. Pronto. Não existe. Uma pessoa que se considera bom no que faz, se calhar é bom no que faz porque muito do que pensa é exatamente... Tipo fake until you make it, quase. Não, bro. Não precisa de ser. Quase uma projeção do subconsciente. Pode ser. Estás mais confiante, faz as coisas reitas. Exato, bro. É, imagina. E eu... Pode ser uma pessoa que relativiza muito o... O quão boa é relativamente aos... Às conquistas que vai tendo. Porque se é uma pessoa... Acha-se boa ou é mesmo boa? É que é isso. É para mim... Essa coisa... É que se se acha boa... Pode ser só completamente... Isso é relevante. Mas não. A pessoa de quem tu queres estar dentro da cabeça. Acha-se boa e é boa? Acha-se boa. Não tem que ser de facto boa. Bro. Mano, qual é a diferença de tu achares bom ou tu se és realmente bom numa coisa? Se tu és bom em alguma coisa, certamente terás tido algum tipo de reconhecimento positivo sobre o... Certo. O quanto tu és bom. Ou seja, tu consegues relativizar o quão bom tu és com conquistas. Vamos então... Se achas só boa e não é efetivamente boa, pode ser completamente de luz. Pronto. Então vamos então a esta aqui. Tu és rapper... Ok. Tu fazes... Sei lá. Tu fazes... Como é que chama aquela merda? Mumble Rap? Sim. Né? Este tipo... Estás a ver este tipo de gás. Tu tens... Pessoal dentro da indústria que diz que tu és uma merda. Né? Como rapper. Sim. Mas tu no final do mês tens dinheiro para viver da música. Tu necessitas que aquelas pessoas de violão que tu és bom para tu seres bom? Para tu te achares bom? Não. Ah, calma. Tu não... Tu estás a fazer a pergunta... Pelo menos a mim. A maneira como tu estás a fazer essa pergunta é bastante errada. Porque eu não acho que tu possa... Necessites de alguém para te dizer que tu és bom ou não. Mas isso é provação, bro. Não só, bro. Mano, ele não é bom. Pode não ser bom. Mas é bom o suficiente para... Mas o que é que é que é bom o suficiente? Ouve. É bom o suficiente para conseguir viver com a música. Se ele ganhar, vamos supor, e vou pôr quantias relativamente baixas, 2 mil euros com música por mês. Dá para viver. Tem uma vida fixe. Relativamente confortável. Não há de passar fome. Certo, certo. Pronto. Se ele ganhar 2 mil euros com música por mês, que seja, bro, ele acha-se bom. Mas o quão bom é que ele se acha também? Acha-se o melhor de todos? É que isso, bro, isso não se pode achar propriamente. Mas isso já é, lá está. Já estamos a avançar a basófia. Mas ele aí tem... Então, mas ele aí tem... É bom. Essa pessoa acha-se boa o suficiente para fazer o que faz. É isso, bro. É exatamente isso. Mas não é bom. Ou seja, não tem a aprovação dos outros pares. Mas tu não precisa da aprovação dos pares. Para o quão bom ele quer ser, o que ele faz chega-lhe. Porque se ele quisesse ser bom bom, bom, não podia ser uma pessoa simplesmente que subsistência à base da música. Tipo, uma pessoa que sobreviva à base da música não é considerada boa num panorama geral. Pode ser, mas o que nós... Não profissional. O que em termos de sociedade e temos como um músico bem-sucedido, normalmente está muito associado à conta bancária do... Mas o que é que é ser bom numa coisa? É que tu viveres dessa coisa? Tu és bom? Não considero, bro. Eu não considero que tu precises... Então, mas é indiferente, porque o senhor escreveu um livro e a Porta Editora, por exemplo, quer publicitar o livro. E fazemos um contrato em que em um espaço de 10 anos tem que lançar 4 ou 5 livros. Pronto. E os teus livros até podem ser uma merda. Sim, mas tenho dinheiro já. Já fiz o contrato. Certo, e então? Isso chegou-te? Mas é isso. Mas tu podes. Falar-se, tu podes, por exemplo, já viste o filme de 2012? Sim. Pronto. O gajo, a personagem principal, que é grande exemplo que eu estou a dar, era escritor. Sim. E tinha vendido 140 unidades. Sim. Um dos gajos que encontrou esse gajo, que era o escritor, foi uma das pessoas que leu o livro. Ok. E adorou o livro. Mano, foram só 142 pessoas que compraram as unidades. Tipo, os exemplares. Uma pessoa adorou o livro, para aquela pessoa, o livro que o gajo escreveu. É o melhor livro, meu? Tipo, é um dos melhores livros que leu. Mas só tiveram 142 pessoas a comprar e de repente aparece. Mas achas que essa pessoa se vai considerar um escritor bem sucedido? Porque vendeu 142 livros. Nesse caso não vai. Mas se calhar, se vende 142 porque depois tens aquela coisa. Ah, eu vendi 142, mas o resto do pessoal não comprou porque não me prestar nada disto. Ele pode, certo. E ele pode continuar a achar-se bom. E, efetivamente, aquilo de ser muito bom. E é outra coisa. O que eu tenho mais a certeza que exista é pessoal ótimo e merdas que não foram descobertos. Certo, bro. Mas isso é fugaz. Não é, mano. É exatamente o exemplo que tu estás a dar. São pessoas que sofrem exatamente o exemplo que tu estás a dar. Porque esse gajo, por acaso, vendeu 142 livros. E o gajo que está, sei lá, mano... O gajo que está a jogar à bola, se calhar, num país que a cultura não é o futebol. Certo, bro. Mas... Vai, se calhar, vai marcar 50 golos. Não, mas... Mas lá está, acho que isso já são estatísticas. Já tens estatísticas. Já tens... Pois é, o que estás a dizer? Influencia na mesma, também. Eu fui buscar o futebol exatamente por um exemplo que pode ser um bocado mais palpável do que é que tu consideras ser bom ou não. Porque tu, a pegar na arte, a arte é uma coisa bastante subjetiva. O que é bom para umas pessoas é uma merda para outras. Ou seja, a métrica... Mas o campo da subjetividade, futebol e o desporto, não é subjetivo. Exato. Por isso é que eu fui buscar... Ou és bom jogador, és bom jogador. Calma, mas por isso é que eu fui buscar um exemplo mais objetivo. E eu tenho a certeza que haverão miúdos... Miúdas que jogavam muito bem e não foram descobertos. Sim, mas isso também tem a ver com outros fatores. Certo, Castro. Não tem só... Essas pessoas tiveram o mérito, tal como se calhar a pessoa que escreveu o livro, que vendeu 140 unidades, achou que tinha o mérito e não foi bem-sucedida. Sim, pronto. Mas então vamos voltar atrás. Esse tipo de pessoas que são confiantes naquilo que fazem, no seu produto... Vamos então baixar o nível. Certo. Não há a serem bons, são confiantes. Têm confiança naquilo que produzem. Naquilo que mostram ao mundo, na última instância, não é? E eu gostava de viver um dia, tipo, na cabeça de alguém assim, tipo, para perceber como é que funciona, como é que isso funciona. Como é que é, tipo, eu faço agora uma... Pá, eu faço uma obra qualquer e... Não, isto é bom. Tipo, eu estou super confiante que isto é bom. Eu não... Mas porque essas pessoas, muitas dessas pessoas, nem precisam da aprovação de terceiros. Enquanto se calhar eu preciso. Mas, ok, mas eu comecei esta conversa a dizer que estavas a fazer uma pergunta de uma forma errada, porque começaste a fazer a pergunta com se necessitas que alguém exterior aprovo, eu não acho que alguém necessite, de opiniões externas para se considerar bom. A pessoa pode se considerar bom e pode ter orgulho no que fez, mesmo sem estar a ter grande aprovação externa. Agora, eu acho que o pensamento que tu estás a querer ver em alguém é um bocado contraproducente com o que tu queres retirar de alguma forma aquela pessoa. Porque tu está... Pelo que eu estou a perceber, tu gostavas de estar na cabeça dessa pessoa para saber como é que é e como é que elas lidam com o facto... Como é que elas se convencem de que são boas. Eu acho que uma pessoa que pensa assim... Eu acho que uma pessoa que pensa assim... Tu nunca irias considerar que ela fosse boa. Ou muito dificilmente irias... O Ronaldo. O Ronaldo não pensa assim. Foda-se o Lebron, não pensa que é bom? Sim, mas o Lebron pensa que é bom, o Ronaldo pensa que é bom... E são bons. Porque tem horas de trabalho. Mas o que é que é... O que é horas de trabalho? Achas que... Não, mano, calma. Tu estás a falar... Tu estás a ir buscar dois exemplos raríssimos até na respectiva arte que são muito bom. Agora, mas nós não estávamos a falar no melhor de todos. Nós estávamos a falar no normal, no banal. Nas pessoas banais que se convencem que são boas. E tu não pode... E lá está. Essas pessoas ficaram banais, muitas delas, porque não pensavam exatamente como o Ronaldo, como o Lebron e muitos outros pensaram. Vanilla Ice. Bueno, foda-se. É um gajo banal que se acha bom. Mas tinha uma boa equipa de mano. Não interessa, mas é isso. Pronto, ok. É um gajo muito conhecido, mas é um gajo banal que é bom. Agora, eu estou a dizer que é banal. De repente alguém está a ouvir isto e vai dizer não, Vanilla Ice, puta rapper, gandas bangers. Conhece esta música? E vai me dizer o nome da música e eu não. Mas o Vanilla Ice é aquele gajo. Mas o Vanilla Ice... Não, mas tu não podes dizer que o gajo é mau. Eu não concordo. Eu não acho que é mau. É mediocre. Pois, mas tipo... Para mim é mediocre. Mas agora, eu também tenho a mania de dizer que é mediocre, porque só conheço para aí duas ou três músicas dele e são medíocres. Diz-me três músicas de Vanilla Ice. Bom dia. Pois, não é? Sabes uma. Tens toda a razão. Mas é isso. Sei lá. Queres a outra? O José Rodrigues dos Santos. Escritor. Sim. É fácil cascar no José Rodrigues dos Santos. Toda a gente casca no José Rodrigues dos Santos. Sim. Quantos livros é que estou a ler? Eu nunca li nenhum livro do gajo. Eu também não. De repente, eu estou no hype train de dizer que o José Rodrigues dos Santos é rena e pronto, é rena. E nunca li. E nunca li merda nenhuma dele. Sim. Não é? Bro, chagas freitas. Eu nunca li chagas freitas. Eu já li umas tiradas de chagas freitas. Acho que é podre. Acho que é podre. Sim, mas acho que estás a falar de pessoas que se consideram bastante sucedidas porque têm algumas, tipo, podem, se tu vende X, eles vivem no que fazem e, tipo, não é que eles se possam, tipo, certamente eles não acham que são os melhores escritores. Pois, mano, eu se calhar acho que eles acham isso. Achas que eles acham isso? Eu acho que, tendo em conta, as poucas entrevistas que eu ouvi deles, ou a mesma forma como eles se movem, tipo, na superfície pública, não é? Eu acho que eles são, eu não sei se eles acham que são os melhores, mas que eles acham que são bons, acham, bro. Agora, eu vou-te dar isto. Imagina que eu agora pego e digo, olha, foda-se, tenho aqui esta tatuagem, estes flash da pizza que eu estou a fazer, 300 paus cada um. Isso é eu achar que sou bom, bro. Sim. Né? Tipo, eu aproveito que tenho o pessoal a seguir o meu trabalho, tipo, por causa disso, influencio o valor e pronto. As pessoas vão ver e muitas pessoas vão achar, se calhar, porque eu estou a levar 300 euros, automaticamente é bom. Porque é uma, pá, porque eu vou estar a esta aqui, meu. Eu, há uns anos atrás, estava a trabalhar numa loja, na cena dos vinhos, estás a ver, quando antes de abrir a loja, e o gajo tinha, estávamos a fazer uma feira, não sei dizer onde, e ele tinha comprado uns, uns, uns painetais, em que estava a vender o painetal, um painetal pequenito, de chocolate, estava a vender, tipo, a 15 euros, e o painetal grande de chocolate estava a vender a 19. Os painetais de chocolate, quando eu estava a vender a 19, não vendiam um painetal de chocolate, porque, ó, as pessoas olham para os painetais e pensam, foda-se, se um deste tamanho é 15 euros, o outro deste tamanho é 19, eu vou levar o 15. Ok. Não, eu vou levar o 15. Tipo, por uma diferença de tamanho que é pouca, vou estar a pagar mais 4 euros? Não, eu levo o pequenito. Quando o gajo passou os painetais de, quase foi para 27 ou 28 euros, vendeu-os todos. Ok. É percepção de, pelo menos foi o que me deu a entender a mim, e eu não percebo nada disto, mas é a percepção que as pessoas olham e pensam, foda-se, vale-os 27 euros, mas não vale-os 19. Estás-te o que eu estou a dizer? Se eu agora faço, tipo, 20 tatuagens, 20 flash, e digo, olha, estou a vender a 50 euros, e se calhar eu meto, olha, agora estou a vender a 90, é porque vale o dinheiro, e os 50 euros já é, tipo, meio bros. Então. Ou tu procuras uma coisa barata, ou tu procuras uma coisa boa. E o dinheiro que tu leves... Mas isso acontece também com a percepção que tu tens sobre ti próprio. Mas isso vem da autoestima, tu poderes levar esse dinheiro às pessoas. Claro, óbvio, mas tipo, mas isso vem também da maneira como tu te recebes, como é que tu... Imagina. Ibrogina. 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 O exemplo do Chagas Freitas e do José Rodrigues Santos, os gajos venderam livros que fode. Certo. Best sellers. Pronto. Ou seja, eles podem... O que eles escreveram... Preciso de uma caquinha agora. O que eles escreveram, eles podem não considerar a maior obra d'arte. Pode ser boa, certamente acham que foi boa o suficiente para a publicar, não estou a dizer que acham que aquilo é uma merda, não é isso, mas também podem ter noção que foram bons para o que fizeram. Ora, achas que não têm que se achar os melhores do mundo? Não sei, eu acho que, imagina, o que tu estás a querer ver nas pessoas, a cena de gostares de viver na cabeça de uma pessoa que se acha boa, tipo, uma pessoa que se acha muito boa, sem qualquer tipo de aprovação, e não precisa de ser de terceiros, tipo, não é ter de pessoas... Eu não concordo mais, vais dizer que não têm sucesso, é isso? Não vou dizer que não têm sucesso, podem ter, mas não têm em aquilo que tu estás à procura. Mano, mas eu não sei de quem é que estou à procura, só estou a dizer que gostava de experienciar. Mano, tu achas que uma Maria Leal desta vida tem... Tu achas que a Maria Leal se acha a melhor cantora do mundo? Achas que ela não se acha boa? Tenho a certeza que ela não se acha boa. Achas isso? Tenho a certeza, mãe. Ela sabe o que faz, no sentido de... O que bateu, o que bateu foi eu fazer isto. Mano, tu podes... Imagina que tu és uma pessoa completamente deluginal, e tu, por achares que és bom, que não és, as pessoas vão consumir aquilo que tu estás a fazer porque é mau, e porque tu te achas bom, ainda é mais fácil de consumir, porque é tipo, bro, não é que isto vai, isto vai para onde agora? Sim, mas é isso, mas é inormal, mas calma aí, mas quando isso acontece e tu vês uma pessoa que se leva muito a sério, que seria a pessoa que levava aquele reconhecimento como algo realmente bom, normalmente essas merdas morrem de rápido. As que ficam e as que duram são aquelas em que a pessoa percebe que, ok, isto resultou por causa disto. Não sei se é assim... É este o meu nicho. Eu não sei se é assim um pensamento... Eu não sei se... Atenção, isto agora também sou eu que estou sendo uma pessoa. Eu não acredito de tudo que certos e determinados tipos de pessoa têm um pensamento, eu não vou dizer que este é um pensamento elaborado, mas que têm este tipo de pensamento mais afinado. Podes dizer um bocado mais free, dizer inteligentes o suficiente para se aperceberem disso. Eu acho que a Maria Leal foi atuar a um stand e eu lembro-me perfeitamente, já estávamos a falar há 3, 4 anos, talvez mais, se calhar, e ela me deu um prazer atuar aqui, não sei o quê, devagarinho o sonho que está-se a construir. Lembro-me perfeitamente dessa merda. Pró, estavam 4 pessoas e um gajo vestido de urso, ou o que é que era aquilo. E qual é a parte? É o delusional. Achas que é? Mano, eu acho que sim, bro. Eu acho que sim. Eu acho que não. Ou melhor, se calhar eu é que sou ingênuo o suficiente para acreditar que as pessoas não são tão morrinhas, quanto tu estás a pô-las. Posso ter uma visão um bocado mais ingênua da coisa e achar que a Maria Leal simplesmente se apercebeu que o que bate é as pessoas gozarem com ela, é as pessoas verem aquilo, é a paródia à volta da Maria Leal. E acho que ela... Se diz assim, o produtor abusa dela, tipo, sabe que ela é um mimo com pernas e abusa? Percebes? Pode ser. Eu até posso dar de barato essa. Pode ser, ok. A pessoa em si... Também tens razão. Eu acredito que a Maria Leal, se isso fosse, também era um... Bro, porque imagina, como é... Eu não quero acreditar, se calhar, que vivemos num mundo em que uma pessoa a dar um concierto num stand para quatro pessoas, possa sentir que o sonho se está a realizar. Mas é essa merda. Porque eu e tu temos esta noção de vergonha. Percebes? E eu iria ter vergonha... De dizer uma merda dessas. Mas tu é que estou errado. Não acho. Não, bro, eu é que estou errado, mano. Porque é indiferente. Eu... Eu não acho em nada que tu estás errado, bro. Porque eu, como artista, se eu estou agora a tocar num stand e se ontem estava a tocar em lado nenhum, bro, é um stepping stone. Certo. Por muito merdoso que seja. Certo. Mas não é um... Bro, concordo plenamente contigo. E deves ir a todos e expor-te e fazer as tuas merdas toda a... Agora, mas há avaliar as situações e olhar para o... Certo. Agora, eu soube ser assim. Olha, para todos os haters, olha onde é que eu estou agora a tocar. E estás tipo num stand... Bro. Pá, num stand aí de impenafiel. É isso. Aí já é mais... Mas lá está. Isso é o que ela faz. Lá está. Isso já vai para o lado... Para o lado... Tipo, mais... Cómico. E se tu me dizes assim. Ah, mas ela faz isso de propósito. Ótimo. Boa jogada. Boa jogada. E quando tu começas a reparar que as pessoas fazem as coisas de propósito, tu perdes o encanto. Claro. Imagina, uma pessoa alucinada, quando faz as merdas de propósito... Perdeu o encanto. Perdeu o encanto. Óbvio, bro. Óbvio. É culpa só. É um borato. É uma persona. Afinal, eras isto tudo. É uma persona. Tu queres é ver o alucinado. Tu queres é ver a pessoa que... A que acha mesmo? Que vai só fazer as coisas. No caso da Marília, eu não quero acreditar que seja assim tanto como te estás a dizer. Apesar de que é perfeitamente possível. Mas isso é uma pessoa com autoestima. Tem que ser uma pessoa com autoestima. Muito mais autoestima que eu. Mas tipo... Sim, concordo, concordo. Que doenhas mais de autoestima que eu. Concordo, concordo. Lembras-te quando tivemos cá a Barba Tinoco? Sim. E ela virou-se e perguntou... Ah... Como é que ela disse? Tipo... Numa escala de 0 a 10, quanto feliz é que vocês estão? Essa consciência de... Eu estou feliz, eu estou bem, eu sou confiante. Essas merdas, estás a ver? Isso que tu... Se te dessem uma escala de 0 a 10 agora... Olha, agora vota onde é que tu estás emocionalmente. Ok. Não, estava tipo 5 para baixo. E de vez em quando há tipo picos de dopamina, não é? Óbvio. E felicidade ali e acolá. Óbvio. Mas... Mas... Mas tu também estás numa fase um bocado complicada de dizer isso. Mas é verdade, tipo... Já agora, já agora, antes de continuarmos, estamos a ser patrocinados por um... A carteira do Luís Bernardo. Trouxe este... Belo... Guarda Riche. Gold Edition. Mas... O que eu te ia dizer que não é... Tu estás numa situação que é bastante... Complicada e... Tal como tu... Milhares de pessoas em mim. Milhares de pessoas estão e espero que estejam, porque ao mesmo tempo... Porque pode ter esta complicação, mas acho que deve ser uma coisa muito boa para vocês. Que é começar a fazer coisas novas. E começarem a melhorarem coisas novas. Porque esta fase é gira também, bro. É fase em que tu melhoras rápido. Sim, mano. É uma fase gira. Imagina tu agora... As dúvidas que tu tens sobre ti. Tu consegues melhorar sobre elas rápido. É, mano. Daqui a uns anos... Eu acho que isso faz parte já não terá-se personalidade. Não, acho que não. Acho que tenha mais a ver com o... Propriamente com a fase que tu estás na tua situação agora. Pode não ser. Espero que não seja. Ainda bem que estás a dizer isso, então. Fico contente que estejas a dizer isso. Porque imagina, tu agora estás no início de fazer uma coisa. Era o que tu estavas a dizer ao bocado às pessoas. Mesmo no início do episódio. As pessoas... Quanto mais tempo passar... Tu não acreditas num estagnamento. Acreditas num... Que a melhoria vai ficando mais lenta. Certo? Sim, mas isso é com tudo. Com tudo. Então, aplica isso a ti. Tu agora estás a melhorar o mais rápido possível. Ou seja, as dúvidas que tu querias sobre ti vão sendo... Vais ultrapassando-as rapidamente. Daqui a... Quando tu estiveres mesmo bom a tatuar, daqui a 2, 3, 4 anos que seja... 33. 33 anos. Já fiz a estimativa. Daqui a 33 anos, quando estiveres mesmo bom a tatuar, essas dúvidas podem continuar lá. Sempre aparecem outras. Vão sempre aparecendo outras. Vão aparecendo outras novas e vão sendo mais... E tu vais... E vai ser mais complicado tu lidares com ela. Mas é isso que eu estou-te a dizer. Acho que já vem da pessoa e não da... Ou seja, eu acho que isto já vem de mim. Claro. E muita gente que me pensa como eu já vem da pessoa e não do ambiente que está à volta. Por isso é que eu gostava de estar um bocado, tipo, de entender... Uma pessoa com outra... Que tenha, tipo, mais... Tipo, lá está. Mano, que seja o bem confiante, bro. Porra, mano. Eu... Mano, eu imagino... Graças a Deus, bro, que eu não sou daquelas pessoas que têm um estômago ligado aos nervos. Não sei, bro. Por exemplo, eu tenho... Senão estavam sempre para cagar, bro. Claro. E eu, graças a Deus, quando estou nervoso, não me borro. Há pessoas que borram-se. Pesado. Todas essas pessoas. Não és que quando estás mais nervoso não vai dar casa bem? Não. Não és que pensava que eras? Mas... Não sei quando estás bê-la, pois é. Tipo, para passar a ressaca... E eu, para passar a bebeira-feira, vou à casa bem. Mas tens pessoas que, quando estão muito nervosas, vão à casa bem. Certo, eu não. Fazer o número dois. Eu, por acaso, é um bocado o oposto. Eu não consigo comer, nem... Eu só fico fraco. Eu, se estiver nervoso, não consigo fazer essas merdas, normalmente. Fico fraco, só. Mas, opá. É assim, tu... Também é a problema. Pois, também é isso. Se tu achas que está... Que é uma coisa que já está intrínseca a ti. Que já vem de outras coisas. Realmente é um bocado mais difícil de lidar, mas... Mano... Tu, hoje em dia, também treinas... Ou já... Ou treinaste muito e dedicaste muito tempo a tatuar. E continuas... Aí, mano, foda-se. É isso, bro. Não digo... É isso, bro. Não dediquei tempo... Mano, dedicar tempo a uma merda. O que é que é dedicar tempo a uma merda? Tipo, tempo verdadeiro. Bro, eu não estou a dizer que dedicaste tempo suficiente. Nem que chegue. Eu não estou a pôr nada. Eu não estou a pôr... Não estou a... Estou simplesmente a dizer que, até agora, já passaste muitas horas a fazer, a ver, a ler, a aprender coisas sobre tatuagem. Hás de passar mais, certamente. Certo. Tipo, se eu te posso te dar a um conselho de alguma forma, é procura baseares a tua confiança também com o teu trabalho. E sustentares a tua confiança com o teu trabalho. E trabalha, empenha-te, aprende, tipo, faz merdas. De forma a que possas, tipo, não duvidar de ti só pelo trabalho que pões por trás das coisas. É, bro, eu compreendo. Gosto muito, obrigado pelo conselho. Estou muito grato. Mas, lá está, eu continuo a achar que não deixo... É um... Bro, claro que te vão aparecer sempre dúvidas. Não é isso, bro. É mesmo, faz parte de, tipo... Eu comecei este episódio a dizer que eu gostava de me ter na cabeça desse tipo de pessoas porque eu acho que não muda. Por exemplo, quando tu és um gajo que te irritas facilmente, percebes? Tu podes fazer exercícios... É, calma-te. Tu irritas facilmente, não me batas agora por estar a dizer isto. Tu podes fazer exercícios para combateres isso. Como eu faço, para combateres-te as merda. Mas, se for demasiado, tu... Mas, calma, também espero que tu não vais estar... Porque também se tiveres... Ainda bem, acho que sabes perfeitamente o que é que deves fazer. Acho que não estejas também numa constante... Num constante extremo de dúvida sobre ti e sobre o teu trabalho, bro. Não, não estou. Quer dizer, neste momento vou estando. Mas não estou no sentido de... Mas não sei, acho que faz parte, bro. Claro que faz parte. Eu já assumi que faz parte. Já assumi que faz parte. Então, já fizeste uma coisa bastante boa. Ah, quer começar? Sim. Acho que é... Não, e nem é começar. É primeiro assumires um defeito... Nem é um defeito, calma. Uma coisa que tu não gostas em ti e que por isso se torna um defeito. Porque se tu não gostas em ti e vais ver isso como sendo um defeito teu. Certo. Assumires que tens isso. Não negares que tens isso. E aprendes a... Só aí é que começas a aprender a lidar com isso. Mano, este podcast é um podcast muito pessoal. Pô, vai sair na mesma. Estou a dizer é que estamos para um podcast muito pessoal. Estamos também já a terminar o podcast. E eu, porque foi uma coisa muito séria. E eu não gosto só de coisas sérias. E eu ia-te pedir uma cena. Para mostrar às pessoas, tipo, um skill potente que eu tenho. Que se a duvagem não der, vai ser isso que vou fazer depois. Eu vou pedir que tu tires quatro gomas. Ah! Que vais lá para o fundo e que me tires as gomas. E eu vou apanhar as quatro gomas com a boca sentada. E vocês vão ver que eu vou para ali. É, eu vai ser... Mas, claro, isto aqui, eu já pensei assim. Se eu, se a minha vida... Se eu na minha vida... É, mas eu não devia estar a fazer isto hoje. Porquê? Porque hoje é o dia da inauguração da estátua do Colvin. Ah! Leva quatro gomas, maluco. Que se... Eu já pensei assim. Se tudo na minha vida correr mal, eu vou para as passadeiras, tipo, fazer esta merda. Tipo, imagina, vou... Dou gomas ao pessoal buscar... Gomas não é fixe. Eu tenho... Era é my name, era mais fixe. Se eu comer... Se eu tirei uma goma, se eu apanhar com a boca... Depois dou a apanho. Se eu apanhar com a boca, vocês dão uma... Vocês dão uma... Espera aí, mude a câmera, pá. Mude a câmera, mate, para as pessoas verem a distância. Abana só. Roda a câmera zita. Então já estamos no final. Olha bem, Vantinha. Eu vou para... Como essa neste momento está... Podes, podes... Exato. Ali. É uma distância... Substancial. Cerca de... 25 metros. Exato. Agora a questão é, mano. Isto eu nunca fiz isto gravado. Pode ser que corra mal. Pode ser que corra muito mal. E isto será um fiasco autêntico. Mas deixa-me só tirar o microfone da boca. Beça, quando quiser. Eu vou estar sentado. Mas isto é... Não... Uma foi. A primeira já foi. Correu muito mal. Esta é fácil. Mas eu também tenho... Não, não. Se tu me atirares como me atiraste agora, a culpa será sempre minha. Ok. Porque também lá está a vasófia. Atirei bem? Não, tu atiras muito bem. Eu é que estou cheio de merdas agora. É... Um em um. Um em um. Um em dois. Já, um em dois. Espera aí. E agora eu não queria comer esta merda. Vou comer, está aí. Não, pode já. Engole! Um bom engol... Um bom engolir. Eu não sou de engolir. Dois em um. Se eu tivesse um semáforo, já tinha vinte centimos. Não. Dois em três. Dois em três. Dois em três. Essas aí estou... Essas aí... Será o destino. Espera aí. Espera aí com a tua boca cheia. Estamos aqui num... 75% de rei de sucesso, não é? Foi bué-bué-sucar isto, não? Bué-sucar. Estava a dizer... À espera disso! Eu estava a dizer... À espera disso! E pronto, bro. Estamos fechados. Estamos numa ótima nota este podcast. Já. Espero que vejam. Se verem a ver no Spotify, por favor. Vão ao YouTube. Vejam o Castro a... Ser muito bom a apanhar coisas com a boca. Estou-me o maior skill, bro, que eu tenho. Realmente. É capaz de ser o meu. Não, estou-me. Tipo, de skills estúpidos. Eu sou... É capaz de ser o meu. Eu assumo de Ukraine tudo o que faço. Venho à merdas com a boca, mano. Eu sou... Mano, eu... Eu quero saber qual é que é o recorde... Tipo... Eu vou ver, qual é que é. É que a primeira eu assumo. Eu acho que eu senti que lancei mal. Não, não, bro. Não, primeiro eu assumi, batu-me nos livros. O que eu tenho, o meu problema é ter dentes grandes, também. Se eu tivesse, eu fosse o... Bowen, bowen. Apanhava as quatro, bro. Quatro em quatro. Deixa eu ver, como é que eu digo isto em inglês? Catching... Bro, não... World record. Of catching things with... Of catching... Things... With the mouth. Mano, eu... Eu era gajo para ter esta merda. Quanto é que é? 53 metros. Não sei se... Ué, bro. Pá, tenho que treinar. Bora, vamos fazer assim. Eu vou acabar este ano a apanhar uma... O recorde mundial é 54 metros. Está aqui, né? 54 e meio. 55, bro. Vamos arredondar. Está bem. 55 metros é o que é? Meio campo de futebol. Eita! Mano. O que é que... Precisa de que alguém consiga lançar a distância. Pois. É que, provavelmente, se eu fizer isso, é a rua-me a mais longe que alguma vez voou no mundo. Vamos bater dois. Pronto. Está fechado o podcast, bro. Despeta aí da... Da Jairinha. E pronto, foi tudo, minha gente. Espero que se tenham divertido como nós, com um podcast bastante pesado e pessoal. Tenham uma boa semana, para a semana irá haver mais, certamente. Ui. Fiquem bem. Uibi. Uibi.